Presidente, boa tarde, senhores vereadores, público presente, telespectadores, servidores, graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para prestarmos conta dos nossos trabalhos e eu quero já, neste primeiro momento, justificar a retirada do projeto ao qual somos autores, vereadora Sônia e eu, que é o projeto de lei que proíbe a queima, a soltura de fogos de artifício com estampidos no município de Jacareí. Esse projeto estava pautado para a ordem do dia de hoje, mas recebemos uma sugestão do nosso prefeito para que pudéssemos aguardar a decisão do projeto de lei que foi votado na quarta-feira passada, dia 19, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de autoria do deputado estadual Bruno Ganem, do Podemos, em conjunto com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Os dois deputados são autores do projeto de lei que proíbe queima, venda, armazenagem e transporte de fogos de artifício com barulho no Estado de São Paulo. Esse projeto agora, que foi aprovado na quarta-feira passada, dia 19, 52 votos favoráveis, 14 líderes partidários votaram sim para a proibição dos fogos. Agora o projeto segue para receber sanção ou veto do governador João Dória. Ele tem 15 dias úteis para tomar essa decisão e a gente então aguarda para que possamos posteriormente verificar aí um novo projeto de lei de acordo com os mesmos moldes do projeto de lei do Estado, assim que sair a decisão do nosso governador. Então fica aí a nossa justificativa para a retirada do projeto da ordem do dia. Não significa que desistimos de trazer esse projeto para o nosso município, mas que sim vamos aguardar a decisão estadual. Eu quero também já trazer um aviso aqui à população. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a equipe de fiscalização de posturas, está realizando uma ação educativa de orientação aos ambulantes na cidade de Jacareí. O objetivo desse trabalho é apontar os passos para a regularização da atividade comercial, visando o fomento do desenvolvimento econômico sustentável. Nessa abordagem, as equipes distribuem um informativo e orientam os ambulantes sobre o passo a passo para o processo de regularização deste tipo de comércio. Os trabalhos de orientação também visam garantir a segurança e acessibilidade dos ambulantes e munícipes que transitam pelas ruas centrais e comércio local. O programa será desenvolvido durante toda esta semana pelas equipes de fiscalização de posturas e desenvolvimento econômico. A Prefeitura reforça ainda que, para obter a licença de ambulante, é necessário dar entrada com o pedido protocolado no Atende Bem. Isso significa que o município quer dar até mais segurança para a nossa população, que vai fazer o consumo, a compra daquele produto. Sabe por quê, vereador Dudes? Na gestão anterior, enquanto a secretária de segurança era a Coronel Nicolucci, a equipe de fiscalização fez uma apreensão de um feijão ali no centro da cidade e aquele feijão foi depositado em um dos quartos lá da Secretaria de Segurança e, de repente, começou a cheirar mal aquele feijão. Quando foram perceber, Dudes, o feijão já estava apodrecendo e ele recebeu uma tinta preta para que pudesse passar uma imagem de feijão novo, fresco, para quem pudesse comprar. Então, esse tipo de trabalho que a Prefeitura está realizando é para proporcionar segurança até para os nossos munícipes que vão adquirir o produto. Porque eu acredito, Edgar, que ninguém vai querer pegar uma licença na Prefeitura para vender algo ilícito, algo que seja produto de contrabando, de roubo ou de algo relacionado a esse tipo que eu acabei de falar. Então, é um trabalho aí, a gente pede a compreensão da população porque vai observar os fiscais abordando essas pessoas, mas é uma abordagem de conscientização e de educação para que eles possam procurar os meios cabíveis e os meios legais para poder ter a licença e vender e comercializar os seus produtos na nossa cidade. Pode falar, vereador. Então, na verdade, os produtos que muitas vezes são vendidos, eu digo mais os produtos de origem hortifruti, no caso, que estão vendendo muitas vezes goiaba, morango e tudo mais na rua, não são produtores jacareí. Jacareí não tem produtores, então, esses produtos vêm de outra cidade e vêm tirar a possibilidade dos nossos comerciantes para poder ganhar dinheiro no caso. Então, realmente, esse pessoal, o pessoal vende caminhão, distribui nos carrinhos de mão para serem vendidos aqui. Exatamente, vereador. Os nossos feirantes e comerciantes, eles pagam os impostos na nossa cidade. Essas pessoas vêm de outros municípios e não deixam nenhum tipo de arrecadação aqui para o nosso município. Eu quero também já mostrar a primeira foto. Nós estivemos há duas semanas fazendo uma vistoria, eu junto com o vereador Edgar Sasaki, que é daquela região, a região ali do bairro do Figueira, Santana, a zona rural ali da região oeste. E ficou muito ruim a situação dessa ponte. Atualmente, bem recente, um veículo chegou a quebrar em cima dessa ponte ali, a sua roda ficou travada no madeiramento que estava todo podre. E nós estivemos ali verificando as condições, realmente uma situação precária que precisava de uma manutenção urgente. Alguns dias, logo depois, Edgar, já foi possível verificar a prefeitura levando todo o material e agora já foi colocada e instalada uma ponte novinha ali no bairro do Figueira para que a população não continuasse sofrendo, até por conta de que o transporte público estava até impedido de ir até o último ponto dessa localidade, por conta aí do medo de passar por cima da ponte. Então, agora registrando já a ponte nova lá na estrada. O vereador Edgar, ele disse que é Orrata. É a tradução dessa palavra aí que a gente está vendo, Opata. A pronúncia é Orrata, lá no bairro Figueira, conhecido como Jamique, a região ali do Jamique. Agora também, eu quero também justificar a nossa ida ali na cidade do município de Iracemápolis no sábado anterior. Nós estivemos ali participando do lançamento da Frente Parlamentar Evangelica de Vereadores e Prefeitos do Estado de São Paulo. Eu fiquei muito feliz de estar ali junto com amigos vereadores, muitos deles membros da nossa Igreja Assembleia de Deus Madureira no Estado de São Paulo. E eu fui o único representante da nossa região aqui do Vale do Paraíba e agora, posteriormente, a gente pretende trazer esse trabalho aqui também, até por conta de alguns assuntos que são pertinentes ao nosso público. A gente viu recentemente aí as atividades religiosas sofrendo por conta das restrições da fase emergencial, as igrejas ficaram fechadas e a gente entende que é de extrema importância o trabalho religioso hoje nos bairros, nas cidades do nosso país. É a igreja, muitas vezes, que cumpre o papel que deveria ser o papel do poder público. É a igreja que socorre muitas famílias. Aqui hoje nós temos um pastor assistindo a nossa plenária e ele sabe muito bem disso, como que a igreja trabalha na parte espiritual, principalmente, social, levando cuidados à nossa população, à nossa comunidade, aos bairros da nossa cidade. Então, nós justificamos aí a ida para registrar o lançamento da Frente Parlamentar Evangelica na cidade de Iracemápolis. Agradecemos o convite feito pelo vereador Gesiel de Madureira. Agradecemos também a acolhida, o apoio do pastor Oséias de Madureira, de todos os que estavam presentes ali. Deputado Federal Cezinha de Madureira também esteve presente neste evento. Deputado Cezinha, que sempre se colocou à disposição da nossa cidade. Recentemente, por volta de um ano atrás, nós recebemos o deputado aqui e nós só estamos aguardando a aprovação do presidente da República para que seja enviado para Jacareí uma verba de 1 milhão e 300 mil reais para a aquisição de um tomógrafo aqui para a cidade. A gente espera que esse anseio seja cumprido, essa necessidade seja cumprida aqui na nossa cidade. Foi uma proposta do deputado Cezinha, que estaria reivindicando isso diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, para que o nosso município pudesse, então, ter o seu próprio tomógrafo naquela sala do centro de imagens que está vazia, aguardando por esse aparelho. Então, fica aqui o nosso agradecimento por toda a atenção dispensada ao nosso município. Posteriormente, a próxima foto, nós estivemos com o prefeito Zéia Santana e vários vereadores dessa casa, vereadora Maria Amélia, vereador Edgar Sasaki, vereadora Sônia, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Dudi, vereador Valmir do Parque Meia Lua e alguns assessores dos vereadores para observarmos as obras de drenagem e substituição do solo no trecho do prolongamento da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Vereadora Maria Amélia, nós podemos observar ali que a população, muitas vezes, só quer ver o asfalto. Ela entende que a solução para os seus problemas de pó e barro é somente o asfalto, mas não imagina o que vem antes do asfalto. Ali, por que tanto tempo ficou essa região sem o término do asfalto? Como é difícil realizar uma obra naquele local, a gente pôde ver a dificuldade da empresa que está realizando a obra, vai ter que fazer uma substituição do solo, porque um metro para baixo é puro barro, não é, Edgar? E a gente viu ali, pode mostrar a próxima foto para concluir, também as obras de drenagem, substituição de solo, e ali vai ser asfalto, ciclovia e calçada na Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, no Parque Meia Lua. Pode colocar os nossos contatos, estão aí as fotos, registrando a nossa participação neste evento. Pode colocar os nossos contatos, eu agradeço já a todos pela atenção e quero dizer para a população que a gente continua à disposição. Pode contar sempre comigo, nossos telefones estão aí, nossas redes sociais, pode nos chamar, pode trazer a sua solicitação que estaremos prontos para dar o atendimento necessário. Obrigado a todos, Deus abençoe. a todos, a todos,